Canta Cidade Chega de sofrer na sua mão Eu sei que era um sonho, era ilusão Mas sei que ainda gosto de você Mas não vou chorar, chorar pra quê? Você pisou na bola, agora vou te esquecer Descontrolada ela pede pra ficar Fica com graça, mas não sabe me enganar Eu já falei que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Descontrolada ela pede pra ficar Fica com graça, mas não sabe me enganar Eu já falei que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Chega de sofrer na sua mão Eu sei que era um sonho, era ilusão Mas sei que ainda gosto de você Mas não vou chorar, chorar pra quê? Você pisou na bola, agora vou te esquecer Descontrolada ela pede pra ficar Descontrolada ela pede pra ficar Fica com graça, mas não sabe me enganar Eu já falei que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Descontrolada ela pede pra ficar Fica com graça, mas não sabe me enganar Eu já falei que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bonzinho, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Eu sou bandido, mas por dentro eu sou bandido Obrigado.